Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maria Ferreira, tá? E a nossa aula de hoje vai ser uma linda flor chamada Gazanha, tá? Que é essa flor. Olha que linda ela ficou, gente. Ó, ó o frisado dela. Ó, deixando bem claro que é sem frisador, tá pessoal? Aqui foi mais uma técnica que eu arrumei para poder a gente frisar, tá? Sem esse frisador aí que a gente compra, tá? Tão caro. Ó, você tá vendo, né? Bem frisadinha, vou botar de perto, ó. Tá vendo? Então, se vocês gostarem, tá? Deixa o like aí para mim, compartilha e deixa também o seu comentário que você achou dessa linda flor, tá? Se você gostou ou não, tá ok? Eu vou colocar aqui do ladinho aí a foto dessa flor aqui natural, tá ok? Para vocês terem mais ou menos aí uma ideia de como ficou a minha e como ela é natural, caso você não conheça, tá? Então, vamos para o material, tá? Então, a gente vai precisar do quê? Da cola. Aqui está o molde da sépula, tá? Que eu fiz. Está o molde da folha. Eu fiz desse tamanho, mas se você quiser fazer a folha maior, você pode fazer também o molde maior. Tá? Uma tesoura. Essas tintas aqui que são minhas misturinhas, como eu falo a você sempre no meu vídeo, tá? Que eu compro a bisnaga, a tinta comum, tinta óleo à base de água e faço as minhas misturas, tá? Eu uso só os frasquinhos, tá? Que eu uso, tá? Mas a tinta é eu que faço minhas misturinhas. E aqui está a tesourinha para a gente marcar a folha. Eu já cortei, já pintei, ó. Frisei algumas, para o vídeo não ficar tão longo, tá? A gente vai precisar do arame, o EVA branco, que caso você for fazer ela dessa cor, porque ela tem de várias cores, tá? Muito lindas as cores que tem. E você vai precisar de uma tirinha de EVA para você fazer as pétalas, o pincel para a gente pintar, um pincel, e um pincel fininho também, tá? Nossa buchinha, fita crepe que eu uso sempre também nos meus vídeos, e esse é o nosso frisador improvisado, gente. Esse aqui é mais um que eu fiz, tá, gente? Tá? Que eu fiz o do girassol, tá? Que é parecido, porém é maior e tem mais marcas, tá ok? Daqui só tem essas marquinhas aqui que é parecidas mesmo com essa pétala, tá? A foto vai ficar aí, aí você vai comparar a semelhança de uma para a outra. Aqui eu já cortei umas tirinhas também de EVA para adiantar, tá ok? Então vamos. A prancha, né? Bota a prancha para esquentar aí. E vamos fazer aqui comigo, tá ok? Então, pessoal, o molde da pétala eu tiro pelo aqui mesmo, tá? A gente vai cortar uma tira de EVA assim, tem que ser um pouquinho mais larga do que o seu frisador improvisado, tá? Então você vai cortar aqui porque quando a gente esquenta ele sempre encolhe um pouco, né? Então, pessoal, ó, eu friso, tá? Depois que eu pinto, tá ok? Então eu vou mostrar a vocês aqui como eu faço, ó. Eu esquento Coloco sobre a bucha E, ó, encaixo o meu frisadorzinho, tá? Ó, ficando desse jeito Tá vendo? Aí aqui eu corto Eu vou frisar só duas pétalas, tá gente? Porque eu já adiantei as pétalas todas Para não ficar fazendo muita pétala e ficar o vídeo grande demais Ó E aqui você, ó Aí Aí, feito isso aqui Eu vou pegar o meu pincel, tá? Eu vou colocar uma folhinha aqui Que eu já estava usando para poder não sujar aqui de tinta, tá? Eu fiz uma misturinha de tinta Um pouquinho de tinta rosa Um pouquinho de tinta lilás É, branco Ó Eu fui colocando, pessoal Vários pouquinhos de tinta Para chegar a essa cor, tá? Ó Aí eu abro aqui Fica até melhorzinho assim de pintar, tá? E aqui eu pinto da ponta Para cima, tá? Tá vendo? Aí feito isso E vou recortar, tá? Você pode recortar com a tesoura grande Ou com a tesoura pequena, tá? Ó Bem na marca Tirando a marca certinha Aqui não tem ponta Você vai arredondando, tá? Ó Ficando desse jeito, tá vendo? A outra também Você corta certinho Aí pessoal Feito isso Você vai vir com um pouco de tinta Escura Tá? Com o pincel mais fino Esse pincel que eu uso É pincel de maquiagem, tá? Aí feito isso Eu vou pintar aqui o pezinho, ó Desse jeito, tá vendo? Vou fazer isso Em todas as pétalas Ó Aí feito isso Eu vou fazer o que? Vou pegar o EVA amarelo Vou cortar desse jeito, tá? Você corta aí Todo pincadinho assim Deixa eu medir aqui pra vocês verem Deixa eu ver aqui Ó 27 centímetros Tá? De largura De largura tem 2,5 Tá? Mas aqui eu vou cortar Depois de feito, tá? Eu ainda vou tirar um pedacinho Aqui da largura Aí você pega seu arame Pega o alicate, ó Vira aqui um pouco Tá? Que é pra seu miolo ficar fixo Na hora que você Depois não correr o risco De soltar, tá? Ó Aí você vai botar cola No seu No seu pedacinho de EVA E você vai enrolar ele todinho Coloca cola Eu vou colocar uma tira E um pedacinho, tá? Ó Colei aqui Por isso que eu falo que a largura Não conta muito Porque aqui a gente ainda vai tirar Pra poder acertar aqui, tá? Ainda vai tirar aqui também Que é pra poder A gente encaixar as pétalas direitinho, tá? Vamos pra Pra sépula, tá? Vou pegar aqui um pedaço de EVA Verde Vou marcar aqui E vou recortar, tá? Marquei Agora eu vou recortar, tá ok? Vou recortar aqui Na marca certinha, tá? Então pessoal Cortei Ficando assim, tá? Aqui agora eu vou vir Com a tinta verde Tá? E vou Pintar aqui Só pra não ficar Toda verde mesmo, tá? Caso você não quiser Pintar a sua Você não pinta Ficando assim Aqui eu vou esquentar ela E vou fazer isso, ó Que aqui vai ser o encaixe do miolo, tá? É, da flor na verdade Porque você vai botar essa daqui E vai ser pro último Que é a sépula Ó Ficando assim, ó Aqui agora eu pego, ó Vou virar um pouquinho só As pontas, ó Tá? Aí você escolhe É Essas pontinhas Pra onde você quer ela virada Se você quer ela Virada pra cima Tipo abraçando a flor Ou pra baixo Tá? Desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó Fizando pra baixo Ela vai ficar assim, ó Desse jeito, tá vendo? Pra baixo Se você quiser Ao contrário Ela vai ficar assim Pra cima, tá? Então ficando desse jeito, ó Tá? Aqui a sépula já tá pronta Vamos fazer a folha, tá? Você vai fazer aí A quantidade de folha Tá? Que você quiser Aí você marca E recorta Você pode fazer folhas maiores também, tá? Ó Aí você vem aqui, ó Eu sempre faço essas marquinhas do meio Com a tesoura, tá? Porque sai um risco bem lisinho Ó Ó Ó E aí eu marco bem no meio Tá? E aqui agora eu pinto também De verde Da cor da sépula, tá? Mesma cor que a gente pintou a sépula Aqui é um verde Que puro, tá? Ó Pra pintar a folha Você coloca o risco no meio Tá? Pintando a marca que você fez E depois você vem assim, ó Espalhando pro lado, ó Ó Ó Olha como ela fica Não sei se dá pra vocês verem direito, ó Ó Fazer aqui, ó Faz um risco no meio Tá vendo? E aí você pega do meio E vai puxando pra lateral, ó Ó Deu pra perceber agora? Ó Então você vai fazendo isso Tanto na frente Como atrás da folha, ó Tá? Ficando desse jeito Tá? Pra frisar também É fácil Você pega aqui, ó Esquenta E aí você só vai fazer isso aqui, ó Ó Só isso, ó Tá vendo? Apoia esse dedo aqui, ó Ó Pega assim na folha, ó Esses dois vêm por baixo E esse aqui por cima Apoiando, você faz isso Se você quiser a folha É envergadinha assim É só você pegar aqui, ó Envergar um pouquinho da folha Enverga aqui um pouquinho do fundo Pra poder ela vai ficar assim Ó Né? Você vai colocar assim E é desse jeito, ó Só isso Se você quiser a folha maior Você faz, tá? Então Feito isso, agora a gente vai Vou dar continuidade aqui, tá? Então O miolo A gente vai cortar aqui Essa parte que ficou maior Tá vendo? Passando Como a gente vai cortar? A gente vai cortar ela assim, ó Pra ficar Estilo uma bolinha aqui, tá? Ó Cortando aqui a lateral Mais baixo do que o meio, tá? Assim, ó Aí você acerta todo Tá? Acertou todo Aí agora a gente vai vir Tirando essas beiradas aqui também, tá? Que é pra ficar mais fácil Pra gente encaixar nossas fetas Ó Cortei Tá vendo? Cortei aqui também Agora a gente vai fazer o que? Vai vir com a prancha Vai esquentar E vai fazer isso, ó Ó Vai abrindo Ó Do mesmo jeito Do mesmo jeito Que a gente faz o miolo Do girassol, tá? Ó Tá vendo? Aí feito isso aqui A gente vai vir com um pincelzinho fino Com um pouquinho de tinta laranja Tá? Aqui esse laranja Pra 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 me fazer esse laranja aqui Eu usei branco Vermelho e amarelo, tá? Aqui eu vou fazer uma listrinha Tá? De mais De um laranjinha aqui Se você tiver um amarelo mais forte do que o EVA Fica também legal, tá? Mas como não tem um amarelo Mais forte do que isso aqui Aí eu resolvi fazer Com laranja Aqui eu vou botar A prancha Mais uma vez Aí vai ficar um pouco mais apagado, tá? Porque quando ela seca Ela fica mais escura No meio também, tá? Vou pintar de laranja Tá vendo? Ficando assim Aí agora a gente vem novamente Com a Com a prancha Você Esquenta bem no meio E aí você vai pegar, ó E vai juntar, tá? Ao invés de abrir pra fora Você vai fazer pra dentro, ó Vai juntar todo esse Pintadinho do meio, ó Fazendo assim, ó Juntando pra dentro, ó Ó E o daqui você vai abrindo Você abre Ó Ficando assim Tá? Ó Feito isso aqui A gente agora vai vir colando Nossas pétalas, tá? Tenho essas pétalas aqui Aí agora eu vou Colar ela, tá? A gente vai colar Igual como a gente faz Com o girassol, tá? Do mesmo jeito que a gente Arma as pétalas do girassol A gente vai fazer esse aqui Eu coloco um pouco De cola aqui, ó Pra ficar mais fácil, né? Aí, pessoal A gente, ó Molha aqui Você, ó Você bota a cola Bem na pontinha, tá? Aqui em cima Ó E você tem que ver A altura Tá? Essas manchinhas pretas Tem que ficar de fora, tá? Então, você vê a altura aí Tá? Se seu miolo saiu alto demais Você corta Tá ok? Porque aí, ó Você cortando Vai dar altura, tá? Ó Primeira pétala Tá? Quando você colocar Você observa Esse aqui, ó Esse ladinho Tá vendo? Tem que tá, ó Encostadinho Não pode ficar assim Não, aberta, tá? Porque senão Vai ficar torto Aí, você coloca a cola E Encosta aqui, ó E aí, é onde pegar aqui É onde você vai colar, ó Tá vendo? Ó Colou Tá vendo? Retinha Ó E outra coisa também Se você quiser a sua flor Ela abertinha assim, ó Tá? Pra fora Você pega a sua pétala E faz isso, ó Dobra ela no meio Ó Dobra assim, ó Pro lado de dentro E faz isso, ó Tá? Ó Dá uma puxadinha assim, ó Aí, ela fica envergadinha Pra trás, tá vendo? Ou você também pode colar Ela toda desse jeito aqui E depois, se você fazer isso Ela colada já, ó Você bota a mão aqui E faz isso, ó Ó Tá vendo? Ó Escora aqui Bota a mão aqui Pra ela não se soltar E faz isso, ó Ó Tá vendo? Simples assim Tá ok? Ou você faz antes de colar Ou você faz depois Dá no mesmo, tá? Aí, você coloca a cola E vai colando aqui Tá? Lembrando Que essa parte pretinha escura Aqui, ó Da pétala Tem que ficar Amostra, tá? Não pode ficar escondida Atrás do miolo De preferência Você tenta botar ela Tudo na altura só Pra ficar em ordem Eu vou colocar tudo aqui Pessoal E volto, tá? Ó Eu abri ela toda Tá vendo? E ela ficou assim Agora eu vou vir Com outra camada Tá? Ó Vou vir agora Com outra camada Intercalando, tá? Ó Colocando aqui Nesse meio, ó Um pouquinho mais Pra cima Tá? Ó Tá vendo? Um pouquinho só Pra cima mais, ó Tá? Podendo ficar muito Um atrás da outra Tá vendo? Ela dá altura aqui Tá ok? Ó Então vamos fazer Esse processo aí Em todas as pétalas, tá? Ó Um pouquinho pra cima Ó Tá? Ó A altura Tá vendo? Ó Tá? Eu vou colocar Todo aqui e volto Ó pessoal Colei Ficou assim, tá? Então pessoal Aqui Ó Eu fiz Ó Aí Feito isso A gente vai Colocar a sépula, tá? Ó Tá vendo? Aí a gente vai colocar a sépula aqui Ó No meio certinho Você coloca a cola Deixa eu botar o contrário aqui Pra vocês verem Como vai ficar Ó Ao contrário Vai ficar assim Tá? Depois que você colocar a cola Vai ficar assim Eu gosto dela assim Aí se você preferir Né? Do outro jeito Aí eu coloco a cola Aqui, ó Pra ficar bem fixo Tá? Coloco a cola também Aqui, ó Nas pontas Da Nos pezinhos das pétalas Ó Ó Pronto Coloquei cola Por toda a parte E aí agora eu vou Descer aqui, ó Tá? Que agora eu vou Ajustando, ó Colando aqui, ó O meio Primeiro centro E aí eu vou descendo, tá? Ó Pega aqui, ó Ó Ficando assim Aqui agora eu vou Enrolar Uma tira de EVA Tá? Porque eu quero O meu caule grosso Ó o friso Ó o frisado Tá vendo? Ó Vou colar essa tira De EVA Pra deixar meu caule grosso Não tão grosso não, tá? Como a flor é pequenininha Então se a gente Colocar um caule grosso demais Vai ficar feio Não vai ficar legal, né? Então você vai Colocar um caule aí Grosso Compatível ao tamanho Da sua flor, tá? Ó Você cola bem embaixo Aqui E aí você vai Enrolando Tá? Ó Ó Enrolei meu caule aqui Da grossura que eu quero Tá? Agora eu vou vir com a fita crepe Ó Aí eu venho Com a fita crepe Vou deixar esse caule lisinho Tá? Sem essa marca de EVA Aí depois Eu venho Com a tinta verde E pinto, tá? Ó Ó Ficando assim Aí você vem com a tinta aqui, ó E pinta Pinta bem aqui em cima, tá? E aí, ó Então, pessoal Eu vou colocar aqui As minhas folhas Tá? Ó, pessoal Tem doze folhas Tem trinta e três pétalas aqui, tá? Mas A quantidade de pétalas Vai do tamanho do seu miolo, tá? Se seu miolo for pequenininho Ele vai pegar menos pétalas, tá? Menos pétalas Se você fizer o miolo grande Ela vai pegar mais pétalas, né? Aí eu vou colocar aqui Minhas folhas, tá? Vou colocar uma quantidade razoável Eu quero bem aqui embaixo Minha folha Eu vou colocando aí minhas folhas Vou colocando minhas folhas em posição diferente Minha folha 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 Ó, esse ficando assim, tá? Vou colocar uma quantidade aqui nesse também, pra não ficar muito vazio. Ó. Aí eu venho novamente com aqui. Vou cobrir toda essa fita crepe aqui, ó. Sempre espalhando, tá? Pra folha aqui, ó. 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 O outro também, novamente. Você vai enrolar a fita, e depois você vai vir com a tinta, tá? Pintando a fita, tá? Então, pessoal. Ó, o acabamento, tá? Ó. Eu preparei meu vazinho aqui, como sempre, né? Meu vazinho preto, que é pra dar o aspecto de natural, de plantada, tá? Ó. Aí eu vou enfiar aqui, ó. Coloco aqui do lado. Se você quiser também, você faz, é, mais, né? Tipo, três. Coloca mais folha também. Fica legal. Então, pessoal, nossa florzinha ficou assim, tá? Espero que vocês gostem, tá, gente? Trouxe esse passo a passo aqui, especialmente pra vocês, com todo carinho, tá? Essa técnica aí, de frisar, eu gostei bastante. Espero também que vocês gostem, tá? Espero ter ajudado aí, alguém que tá começando agora, no artesanato, né? E que não tem frisador. Eu acho que isso aí ajuda bastante, gente. Então, se vocês gostarem, deixa o like de vocês, deixa o comentário que vocês achou, tá ok? Pra eu saber que vocês estão gostando do meu trabalho, pra eu trazer mais novidade pra vocês, tá ok? E quem tá chegando agora aí, não sai, gente. Se inscreve, tá bom? Só é clicar aí nesse nominho vermelho que fica abaixo do vídeo aí. E pronto, só isso, tá ok? Ativa o sininho pra vocês receberem o novo vídeo que eu fizer, tá? Vai chegar aí pra vocês e vocês ficarem sabendo ficar por dentro de tudo, tá ok? Muito obrigada. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.